eu vou Lula quer Alckmin mais ágil e diz a Haddad que fale com o congresso em vez de ler livro. O presidente cobrou de ministros ajuda na articulação com parlamentares em tempos de crise. Governo lança programa que garante crédito a mês e negócios de inscritos no Cade Único. O Ministério Público também cria o desenrola para dívidas de micro empreendedores e pequenas empresas. Polícia Federal e a Binha por uma invasão ao sistema de pagamentos do governo com suspeita de desvio. O ataque ao CIAF ocorreu com acessos e senhas do GOV ponto BR roubados de gestores habilitados. Gilmar Mendes suspende ações sobre o marco temporal e abre conciliação. O ministro deu trinta dias para o executivo, legislativo e interessados apresentarem propostas. Carmem Lúcia confirma a decisão que condenou Deltan Dallaiol por PowerPoint de Lula. A ministra manteve multa de setenta e cinco mil reais imposta pelo STJ ao ex-coordenador da Lava Jato.